graças a Deus até hoje e aí simplesmente me veio uma voz é? pegue um caderno eu fiquei assim mas eu já escutava essa voz desde pequena mas ah é o bicho ruim mesmo, não vou dar ouvido não o medo também geralmente os povo falam aqui quando a gente ouve uma voz se a gente sentir medo é porque não é bom, mas se a gente sentir uma paz mas quando você é do mundo não tem como você sentir nada você é do mundo você está aberta ao mundo eu frequentava boate eu frequentava bares eu frequentava tudo, cheguei a beber num tempo de eu acho que uns de 23 anos não, de 20 anos até 23 anos eu bebia muito apostando bebida em mesa era do mundão mesmo depois de casada também a gente tinha aqueles católicos fajutos eu falo católicos fajutos misto, domingo, o resto da semana só mundão só mundão então assim eu jogava muito porque aqui lá pra gente baleou né e em muitos lugares de esquemada eu jogava muito sabe eu jogava vôlei eu ia pra praia vestia roupa indecente mesmo pra mostrar mesmo o que eu tinha entendeu eu era totalmente do mundo mundo totalmente e aí conheci esse Davi né meu esposo hoje e no colégio né tanto é que a nossa o nosso relacionamento foi tão interessante que eu odiava ele não gostava dele ele bem longe de mim a gente brigava a gente brigava dentro de sala de aula já foi expulso por causa de sala de aula né e aí como eu gostava muito de matemática né e ele tinha um uma caidinha por uma mulher lá que a mulher não queria nada com ele eu ficava mas esse homem é burro ô homem burro meu Deus e aí daí ficava naquela situação a gente brigava ele lá e eu carro né e aí eu vivi uma situação muito pesada com um ex-namorado meu que ele simplesmente escreveu uma carta dizendo que ia se matar e ia botar a culpa em mim sim aí eu falei meu Deus do céu onde é que eu fui me meter e aí eu fiquei muito triste aquele negócio todo aí ele veio conversou comigo tudo a gente começou a conversar e aí chegou até aqui chegou até aqui né chegou até aqui graças a Deus vamos fazer 27 anos de casado e aí nos 18 anos eu conheci a igreja católica através dele né rezava o texto como eu falei e aí veio essa voz em 2010 pegue um caderno e uma caneta tá peguei a caneta e o caderno escreva iluminati 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 que é isso não sabia não nunca tinha ouvido falar escreva iluminati e pesquise tudo sobre isso e imprima eu tenho tudo impresso até hoje imprimi tudo comecei a ler o que que era o que que não era e fui me aprofundando porque eu também gosto eu ia fazer faculdade de teologia eu queria eu sou fascinada nessas coisas né eu era fascinada nessas coisas então eu falei assim tudo sobre Deus me interessa tudo sobre a espiritualidade também do inferno também me interessa então eu quero saber aonde que é tudo isso do começo ao fim e eu queria fazer esse negócio de teologia não sabia o que era teologia pra mim teologia pra mim era coisa boa né e depois da palavra viva de Deus vi que não era nada disso e aí tá fui pesquisando fui pesquisando fui pesquisando até que um dia né vendo missas também vendo e era cada coisa que essa voz me dizia que eu chamo de meu anjo né por que que eu chamo de meu anjo eu vou explicar e aí ele ia dizendo vai escrevendo e vai imprimindo vai escrevendo e vai imprimindo até sobre doenças contagiosas de passadas e aí fui escrevendo fui escrevendo eu tenho uma pilha assim tudo disso aí e aí simplesmente eu ia estudando sobre isso entre a fundo mesmo meu marido você está ficando louca eu vou te internar falei você interne porque eu vou seguir o que essa voz está me dizendo até onde eu vou chegar porque eu sou assim eu posso quebrar minha cara mas eu quero ver onde vai dar você quer ver até o final quero ver até o final onde vai dar se é ruim ou se é bom eu quero ver onde vai dar ah você está ficando doida deixa a minha doidura comigo e aí fui fui até que cheguei a um ponto de um site Rainha Maria Rainha Maria? essa voz me disse escreva aí Rainha Maria eu saio do Dilson sim Rainha Maria? tá sei que Nossa Senhora é Rainha mas eu não tinha aquela crença que eu tenho hoje de Nossa Senhora Glorioso São José em Deus mesmo entendeu? não tinha aquela crença do lado católico sim minha mãe frequentou várias instituições de Macumbaria Session Noé Vale do Amanhecer Universal Assembleia não Assembleia não foi esse negócio do Valdomiro Valdom Mundial Mundial é isso entendeu? então ela queria que eu fosse seguisse o rumo dela e eu segui totalmente diferente cheguei a frequentar mas um dia que um tal um pastor lá da Universal chegou pra mim e disse quem não der cem cem reais está excomungado eu levantei e falei assim quem está excomungado é você não eu peguei e levantei ah tá com o diabo tá com tudo falaram lá foi embora peguei e saí e fui embora nunca mais nunca mais nunca mais voltei e aí fazendo essas pesquisas fazendo esse tipo de coisa aí ele falou escreva a Rainha Maria foi pesquisar o que era a Rainha Maria e aí achei essas duas mensagens do profeta foi as primeiras que veio o pior está por vir o pior está por vir e a outra é haverá uma mudança dentro da igreja você encontrou no site no site Rainha Maria aí eu fiquei olhando aí li, li, li mas não deu importância em 2010 não deu importância a nada aí fiquei estudando até 2015 que eu tinha muito problema com a bebida dele eu tinha muitos problemas porque eu venho de um lar da minha juventude que meu pai bebia muito meu pai batia na minha mãe e eu acho que o refúgio da minha mãe era estar nesses lugares para ver se acabava a bebida de meu pai porque a minha casa quando não casada era de muita coisa ruim meu pai queria bater na gente batia na minha mãe sempre a gente tinha que se meter na frente a gente apanhava também nossa então eu vivia num conflito terrível entendeu eu vivia mais na rua do que dentro de casa não foi fácil sua infância não não foi fácil até os meus 23 anos né mesmo casada com 18 anos eu passei 4 anos site Rainha Maria site Rainha Maria eu fiquei eu fiquei é mesmo casado com ele eu passei 4 anos dentro da casa da minha mãe e pra mim foi um inferno eu vivi um inferno mesmo casada nós vivemos um inferno então a minha vida de 23 anos pra baixo foi muito ruim foi muito ruim mesmo e eu não suporto né mesmo que eu entrei na bebida eu não suportava ver meu marido naquele estado eu falei assim meu Deus eu venho de um lar desse jeito e meu marido dessa forma em 2000 eu bebi até 2023 quando foi 23 anos quando foi com 2 anos mais ou menos eu tive uma crise horrível de daquelas de bebida eu falei assim nunca mais nunca mais toco isso na minha boca nunca mais de lá pra cá graças a Deus não tenho nem vontade né então o que que acontece simplesmente é eu peguei trauma eu peguei um trauma muito grande disso e falava sempre com Deus nas minhas orações erradas do meu texto mesmo o pai nosso errado mesmo as coisas erradas eu ficava simplesmente falando meu Deus se for assim eu vou me separar porque eu não aguento porque desde pequena eu falava assim Deus mesmo não sendo nada não me dê um homem que beba que fome que me bata porque se ele fizer eu vou matar ele eu falava assim porque eu vi o sofrimento de meu pai e da minha mãe te presenciou eu presenciou tudo aquilo eu vivi tudo aquilo entendeu então aquilo pra mim eu achava horrível e também eu falava com Deus Deus não me deixa ser uma mendiga eu tenho medo disso aí tá desde pequeno eu falava isso e aí foi passando foi passando foi passando e aí em 2015 meu marido tava numa bebida horrível gastava o dinheiro que não tinha a gente trabalhava feito louco na barraca pra ele gastar o que não tinha aí eu peguei um dia eu chorando pra Deus clamando a Deus falei assim Deus eu vou deixar esse homem não aguento mais chega chega e eu brigava com Deus mesmo como tivesse brigado com um homem eu brigava com ele eu falei assim Deus não foi isso que eu pedi hoje claro que eu me arrependo que eu sei da verdade mas o meu refúgio era ele mas eu sei que ele me entendia pelo meu desespero pelo meu sofrimento ele me entendia entendeu pela misericórdia dele ele me entendia então eu fui e aí eu me sentei onde eu moro hoje tava na casa em construção chorando desesperada e falando é eu vou deixar ele pra lá eu vou viver minha vida vou cuidar dos meus filhos e quem quiser ir com ele vá joguei tudo pra cima mesmo aí veio uma voz do lado esquerdo e disse pra mim isso faça isso você é bonita você é inteligente você é uma pessoa tão que sabe colocou ele lá em cima eu vou te dar um homem que seja muito rico pra assumir seu filho você não vai pegar nem numa vassoura olha aí deixe isso pra lá ele só vai te atrasar só vai te deixar mal sempre só vai brigar com você olha o estado que isto tá só te passa vergonha justamente quando ele terminou de falar ele falou com uma voz tão mansa suave que se fosse foi Deus que me puxou ali porque era convencimento dava pra ser convencida ali deu desespero se sentiu tentada pelo inimigo sim 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 e aí simplesmente quando ele terminou de falar eu digo que é um anjo né que Deus trouxe esse anjo pra mim falar comigo ele disse não faça isso aí você já ouviu do outro lado do lado direito não faça isso ele precisa das suas orações continue rezando o terço continue rezando o rosário não deixe de fazer isso ele precisa ele precisa ser liberto e não se preocupe ele vai parar de beber e nunca mais ele vai botar nada na boca dele olha aí não faça isso é por isso que eu digo que é um anjo porque assim pode ser outra voz mas do inimigo eu sei que não é eu sei que não é pode ser a voz de Nossa Senhora é uma voz mas só não falar isso a gente tem um certo discernimento né justamente né e é ele que me diz o que fazer foi por ele claro Deus primeiramente foi por ele que eu cheguei aqui na palavra viva de Deus na palavra viva de Deus porque foi ele que foi me dizendo o que escrever pra chegar até a Rainha Maria olha aí ele chegou pelo Iluminati e eu fui parar porque é é na na no site da Rainha Maria tinha um negócio é é escrito sobre Iluminati e eu li lá e aí e aí eu cheguei até o site Rainha Maria e aí eu fui né em 2015 aí eu fui aí eu não dei muita importância essas duas mensagens eu fiquei aí chegou dois mil e dois mil e dezoito meu pai ficou acamado e eu tive que cuidar dele e ele simplesmente era entregue a bebida e aí ficou aos meus cuidados que minha irmã não quis saber né e minha mãe morava longe minha mãe morava em Brasília não morava lá em Lauro de Freitas e aí ele foi parar lá na minha casa eu não vou jogar meu pai fora com certeza e aí acolhi meu pai né ele veio morar comigo em 2011 né descobrimos que ele tinha diabetes e aí o médico disse se o senhor não parar de beber o senhor vai morrer e aí praticamente ele se entregou à doença foi parar em cima de uma cama eu vivia pra ele eu vivia pro meu pai eu não vivia pra mim eu não vivia pra meu marido eu não vivia pros meus filhos eu vivia pra ele era como uma criança eu acordava de noite acordava de madrugada todo o tempo pra ver se tinha acontecido alguma coisa